Estamos prestes a aprender como desbloquear o poder do estoicismo e descobrir técnicas antigas para conquistar o medo e encontrar força interior em qualquer situação. Vamos percorrer rapidamente a história dos estoicos e a maneira como eles enxergavam o mundo, explorar como eles viam o medo e sua conexão com nossa mentalidade e emoções. Também iremos ver durante este vídeo cinco técnicas estoicas que você pode usar para diminuir o medo e substituí-lo por uma calma paz interior. Os filósofos estoicos da Grécia Antiga e de Roma acreditavam que o caminho para uma vida boa e feliz está em viver com virtude, conformidade com a natureza e com razão. Eles acreditavam em buscar a sabedoria e a paz interior, que vem de focar no que está dentro do nosso controle, aceitar o que não está, praticar a atenção plena e autodisciplina e alinhar nossos pensamentos e ações com a natureza do universo ao nosso redor. Os estoicos acreditavam que ter a sabedoria para ver o mundo claramente, a integridade para agir eticamente e a disciplina para evitar cair nas armadilhas de nossos desejos e impulsos naturalmente nos levaria a uma vida boa e com propósito. Com o compromisso de se concentrar apenas no que está sob seu controle, os estoicos sempre buscaram se afastar dos eventos que surgiam ao seu redor e estavam fora de seu controle, que é uma das maneiras pelas quais a filosofia é tão eficaz em conquistar o medo. Sêneca escreveu uma vez, suportar provações com uma mente tranquila rouba a força e o fardo do infortúnio. Regra 1 – Medo e Emoção Para começar, vamos dar uma olhada em como os estoicos viam a relação entre nossa mentalidade, o medo e nossas emoções. Para ilustrar isso, vou descrever um relato por volta de 150 depois de Cristo escrito por Aulo Gélio, um historiador que sobreviveu a uma perigosa jornada em um navio através do agitado mar Jônico, no qual muitos dos passageiros e tripulantes mal escaparam com vida. Para abordar essa história e adicionar um pouco de contexto, os estoicos dividiam nossa resposta emocional ao medo em duas partes. A reação emocional instintiva e involuntária, que nos atinge imediatamente quando vivenciamos um encontro perigoso ou aterrorizante, mas também a resposta racional que segue, sobre a qual somos livres para decidir como iremos reagir sobre algo. Resposta involuntária Os gregos chamavam essas reações de protopaixões ou fantasia, e elas não eram vistas como negativas, mas sim como neutras e indiferentes. São simplesmente a resposta do corpo e da mente a um estímulo, que nos mantém vivos, e é algo que não podemos evitar. Como o ato de se encolher quando algo é lançado em nossa direção, elas são rápidas, inevitáveis e naturais, e ocorrem antes de nossa próxima resposta. Resposta voluntária Essa é a resposta que é decidida deliberadamente depois que a reação involuntária parou de atrapalhar todos os nossos pensamentos e reações. Enquanto muitas pessoas permitem que a resposta involuntária continue a controlar seu comportamento, é possível aprender a recuperar a compostura e agir deliberadamente. Mais adiante, neste vídeo, descobriremos como fazer isso. Voltando à história O navio de passageiros viajando de Cassiópia para Brundiciúm levava dois viajantes essenciais para essa história, o próprio historiador e um filósofo e professor estoico. O nome desse estoico não é conhecido, mas com base no tempo e local, poderia muito bem ter sido Apolônio de Calces, um mentor do imperador Marco Aurélio, mas não podemos ter certeza. Durante sua viagem, a tripulação se viu presa em uma violenta tempestade que ameaçava virar o navio e afogá-los. Aulo Gélio descreve a expressão de horror e os gritos de homens e mulheres que acreditavam que estavam prestes a ser lançados ao mar para lutar contra o vento e as ondas. Entre esses rostos apavorados estavam o professor estoico e seus alunos. Gélio escreveu Em nossa empresa havia um eminente filósofo estoico, ao qual eu conheci em Atenas como um homem de importância considerável, mantendo os jovens que eram seus pupilos sob um controle muito bom. No meio dos grandes perigos daquele tempo e daquele tumulto de mar e céu, eu o procurei, desejando saber em que estado de espírito ele estava e se estava destemido e corajoso. E então, eu vi o homem assustado e pálido como um cadáver. É verdade que ele não proferiu lamentações, como todos os outros estavam fazendo, nem qualquer tipo de exclamações, mas em sua perda de cor e expressão perturbada, não era muito diferente dos outros. Essa descrição de Gélio ilustra aquela resposta involuntária sobre a qual falamos anteriormente. A palidez de nosso rosto é uma mudança em nossa expressão que acontece quando enfrentamos uma situação potencialmente mortal, assim como esta que eles estavam vivenciando. Entretanto, nos momentos após a essa resposta inicial, há um espaço no qual podemos intervir com a razão. É aqui que podemos encontrar valor na próxima parte da história. Depois que a tempestade passou, Gélio se aproximou do professor estoico e perguntou a razão de seu medo. Afinal, os estoicos não deveriam ser indiferentes e firmes diante de ameaças externas? O estoico respondeu. Já que você deseja saber, ouça o que nossos antepassados, os fundadores do estoicismo, pensavam sobre esse medo breve, mas inevitável e natural. Ou melhor, leia-o, pois se você o ler, estará mais pronto para acreditar e o lembrará melhor. E ele deu a Gélio uma cópia do quinto livro dos discursos de Epicteto. No livro, Epicteto explica que quando experimentamos um evento externo, como essa gigante tempestade no mar, somos imediatamente tomados pelo risco e pela ameaça do perigo. Esse risco rouba nossos sentidos, dilata nossos olhos, foca nossa mente e acelera nossos batimentos cardíacos. Epicteto explica que mesmo o homem mais sábio está sujeito a essas reações involuntárias de nosso corpo, causando essa privação da razão por um breve período. No entanto, ele continua a explicar que, enquanto o homem tolo e despreparado aceita esse estado de medo e se deixa governar por ele, o homem sábio o rejeita no exato momento em que essa sensação passa, e ele recupera a razão completa de seus pensamentos e ações. Epicteto nos escreve. Eles dizem que esta é a diferença entre a mente de um homem tolo e aquela de um sábio. Um homem tolo pensa que tais visões são de fato medonhas e aterrorizantes como elas aparecem no impacto original delas em sua mente, e por esse assentimento ele aprova tais ideias como se elas fossem certamente a serem temidas, e as confirma. Mas o sábio, depois de ser afetado por um curto tempo levemente em sua cor e expressão, não as sente, mas mantém a firmeza e a força de sua opinião de que ele sempre teve sobrevisões desse tipo, ou seja, de que elas não são, de modo algum, algo a ser temido, se não excitar o terror por uma falsa aparência e vão alarme. Regra 2. Sabedoria. O que Epicteto quer dizer quando ele escreve sobre o homem sábio? Na filosofia estoica, o homem sábio é aquele que alcançou uma compreensão perfeita da natureza do mundo ao seu redor, de si mesmo e das outras pessoas. Quando observam o mundo, eles não projetam seus próprios preconceitos e concepções, mas o veem claramente como ele é. O sábio demonstra coragem, sabedoria, disciplina e justiça, todas as quatro virtudes estoicas, e vivem em harmonia com o mundo ao seu redor. Eles não são mais perturbados por eventos externos, mas entendem que têm controle apenas sobre suas ações e julgamentos, que é onde eles procuram sempre concentrar sua atenção. O filósofo estoico Sêneca escreveu o seguinte sobre o homem sábio. Há infortúnios que atingem o sábio, sem incapacitá-lo, é claro, como dor à física, à enfermidade, à perda de amigos ou filhos, ou às catástrofes de seu país quando é devastado pela guerra. Concedo que ele é sensível a essas coisas, pois não lhe imputamos a dureza de uma pedra ou de um ferro. Não há virtude em suportar o que não se sente. Ele observou que até mesmo o homem mais sábio sentirá a emoção e o dano psicológico decorrentes de catástrofes e de dificuldades, de maneira tão intensa quanto você e eu. Se eles não sentissem nada, então não haveria a necessidade de coragem, autodisciplina ou justiça, por exemplo. Grande parte do nosso medo vem do mundo exterior, e quando as coisas ao nosso redor estão incertas, podemos ficar ansiosos e com grande medo em antecipação a elas. Talvez estejamos preocupados com como alguém irá reagir a algo que fizemos, ou estamos preocupados com o mercado imobiliário ou uma pandemia iminente. Epicteto possui uma frase sobre isso que diz, não busque que os eventos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como de fato ocorrem e tudo ficará bem para você. O estoicismo nos ensina que uma grande parte da sabedoria, e uma parte que pode contribuir muito para reduzir nosso sofrimento diário, é a compreensão de que quase nada está dentro do nosso controle. Epicteto explica que as únicas coisas sobre as quais realmente temos controle são nossos pensamentos e nossas ações. Todo o resto devemos aprender a aceitar, e ao fazer isso retiramos o poder de todas essas outras coisas de perturbar nossa paz interior. Ele disse, a principal tarefa na vida é simplesmente esta, identificar e separar as questões de forma que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas, e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo, onde então busco o bem e o mal. Não em elementos externos incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas próprias. A própria sabedoria, no sentido estoico, tem suas bases nos ensinamentos de Zenão de Sítio. À sombra de um mercado na antiga Atenas, ele explicou que o caminho para uma vida plena é encontrado no desenvolvimento do caráter, em basear nossas crenças e ações na razão, em aceitar e se adaptar aos eventos ao nosso redor, e aos elementos externos fora de nosso controle, e em vez disso, focar no que está dentro do nosso controle. Há apenas um caminho para a felicidade, e é parar de se preocupar com coisas que estão além do poder da nossa vontade. Regra 3. Visualização negativa. Os antigos estoicos praticavam e promoviam diversas técnicas para lidar com o mundo ao seu redor, e a manterem uma tranquilidade mental constante, independentemente do que estivesse acontecendo em suas vidas. Uma dessas técnicas é a prática da visualização negativa, na qual você contempla cenários de pior caso, a fim de desenvolver resiliência e paz de espírito. Exemplos disso podem incluir a perda de seus pertences, a perda de entes queridos, um emprego, o exílio ou prisão, ou um problema de saúde. E embora possa parecer um pouco contraditório combater o medo por meio da visualização de eventos que frequentemente o causam, podemos utilizá-lo para cultivar a gratidão, aceitar a nossa passagem rápida neste mundo, e aprender a encontrar felicidade mesmo quando as coisas não estão acontecendo da maneira que esperávamos. Se você deseja tentar isso, você pode fazer isso seguindo os seguintes passos. Escolha um cenário, pense em uma situação, objeto, posse ou pessoa que você deseja ou que você tem e valoriza. Visualize a perda, feche os olhos, não enquanto estiver dirigindo, e imagine perder esse objeto, essa pessoa ou situação. Isso é mais eficaz quando você visualiza a perda o mais vivamente possível. Aceite sua emoção. Nossas emoções não são coisas para serem reprimidas, então permita-se senti-las. A tristeza, a raiva, a saudade e a alegria que surgem como resultado, reflita sobre a impermanência. Aceite que tudo na vida é temporário. A natureza do universo é a mudança, e estamos sujeitos a essa mudança tanto quanto qualquer outra pessoa. Lembre-se de que é natural que as coisas venham e vão. Desenvolva a gratidão. Por último, reflita sobre as coisas que você tem em sua vida, as pessoas, as experiências, os objetos, as oportunidades e o potencial que você tem. Isso o ajudará a apreciar o que você tem e a combater de alguma forma o medo que você possa ter da perda. Repetir esse tipo de prática regularmente começará a desenvolver uma mudança natural em você, do medo da perda ou do fracasso para uma profunda gratidão pelo que você tem. Eu sei que isso pode ser um processo longo, mas com o tempo você ficará com um senso de bem-estar mais resiliente e menos apegado e será capaz de lidar melhor com as dificuldades no futuro. Bom, os estoicos podem não ter tido respostas para todas as difíceis questões da vida, mas eles possuíam algumas maneiras concretas de pensar para ajudar a cultivar uma filosofia pessoal resiliente que promove o bem-estar, a felicidade, a gratidão, a razão, o desapego e o caráter de uma pessoa. Dessa forma, seus métodos nos auxiliam a reduzir nosso sofrimento, diminuir nosso medo e nos deixar mais preparados para enfrentar adversidades e aproveitar melhor a vida. Que agora você esteja se sentindo mais confiante e disposto a vencer o medo em qualquer situação que você tiver que enfrentar. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de se inscrever no canal. Também estarei deixando aqui dois vídeos que talvez você tenha interesse em assistir. Se cuide e até a próxima. Tchau.